minha avó só é um pouquinho triste só não conta pra ela que eu não acredito em Deus senão ela vai falar comigo nunca mais não fala assim filha, você tem que acreditar por que? porque sim, olha você sim, olha você coisa de Deus eu sou coisa de Deus? é Beatriz, não ri Beatriz eu tô falando eu tô falando sério você nem vai pra igreja depois que voltar grávida não vem pedir ajuda pra sua mãe nem pra sua avó o que? nem precisa ir pra igreja pra acreditar em Deus não é que ela falou que ela vai me levar pra igreja, o esquisito cara, minha mãe fez eu fazer o que é aquilo lá, mãe? catequese eu estudei Deus, tá ligado? e eu continuei não acreditando fiz errado eu estudei